E aí galera, bom domingo, bom domingo, aqui já é quase noite, já tá fazendo a janta aí hoje, olha aí ó, um arrozinho temperado com legumes, uva passas, panelinha de porcelana que a gente não usa o alumínio, diz que faz muito mal e essa outra aqui ó, essa aqui, estamos inaugurando ela aí, Romerthof é um alemã, ó, é tipo uma teia, você pode cozinhar de tudo dentro dela costela, pernil, peixe, batata, o que você quiser e além dela ficar um sabor inacreditável, muito bom ela é fácil de limpar, mantém como se fosse uma estufa, como se fosse uma panela de pressão fica a carne molinha, faz costela, faz pernil, faz o que você quiser já vou mostrar o que tem ali dentro, olha aí ó um sal marinho francês também, utilizado aí, colhido à mão a gente não usa o sal aqui, sal refinado, que faz um mal para a saúde esse aqui é um outro sal do Himalaia, que é o melhor sal do mundo também colhido à mão, pode procurar no Google aí, que vocês vão ver lá sobre o sal rosa do Himalaia e também para fritura a gente usa o óleo de coco é graxa de coco e esse aqui é o óleo de oliva, só para salada, pouquinho, né mas a gente usa só para salada, para fritura ali e esse aqui é um sal francês, colhido à mão, muito bom, sal marinho ele não é um sal refinado, é sal grosso, vocês podem ver lá tem um sabor, é muita comida e vamos lá, vamos abrir para ver o que tem aqui uma delícia, hein olha aí, olha que delícia que rabo gostoso essa é uma rabada aqui, feita nessa é romitoff, é tipo uma porcelana, fica muito bom deixa molinha, feita com batata, temperada, limãozinho, raspa de limão tomilho, pimentão, cebola deixa eu ver mais e o serrir serrir, é um tal quinoa natural que a gente usa, umas ervas aí que veio da montanha e aqui, ó, aqui o pulo do gato, hein olha, é um tempero principal é uma espécie de uma folhinha de pinheiro da montanha, né que só tem por aqui isso aqui dá todo um sabor diferencial inclusive a gente que pegou o dia que foi na floresta eu mesmo que colhi ele a gente dá uma torradinha na frigideira dá todo um diferencial então, bora almoçar a rabada muito gostosa tem gente que não gosta mas eu garanto que é boa eu gostei e gosto muito beleza, galera? vamos almoçar então? bora lá